Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto cada criatura, cada pessoa que ele criou e mandou Jesus morrer na cruz por amor a cada um de nós. Jesus te ama. Deus ama cada um de vocês que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus ama cada um de vocês. Deus ama cada um de vocês que enviamos nossos pecados. Exatamente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus foi preparar um lindo lugar no céu Para que pudéssemos morar com Ele Mas o pecado nos separa de Deus O pecado é um abismo A Bíblia diz em Romanos 3,23 Que todos pecaram e separados estão da glória de Deus Mas o amor de Deus é tão grande Deus amou tanto a mim e a você Que mandou o seu único filho Jesus pagar o preço em nosso lugar Nós somos pecadores Mas Jesus sem pecado algum pagou o preço Ele morreu na cruz Deus enviou o seu filho ao mundo E Jesus pagou o preço na cruz Os nossos pecados foram sobre Jesus Jesus foi crucificado em nosso lugar Diz a Bíblia Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, não morra Mas tenha a vida eterna Quando a gente se arrepende E entrega a nossa vida ao Senhor Entregamos a nossa vida a Jesus Pedimos a Ele Senhor, limpa o meu coração Lava o meu coração do pecado Eu não quero ser mais pecador Eu quero ser transformado Quando Jesus transforma a nossa vida E a gente se arrepende verdadeiramente Ele lava o nosso coração Ele transforma a nossa vida E assim podemos receber a Jesus Em nosso coração Agora eu vou entregar aqui um folheto às crianças Eu vou contar a história Deixa eu ver se aquelas crianças vêm pra cá Vem aqui rapidinho Tudo bom? Pra me entregar o folheto pra vocês Vem cá Vem cá Toma Senta essa criançada aí nessa bem feita Vem cá Tia Márcia vai falar com vocês Tia Márcia vai falar com vocês